Globo Natureza, cavalo pantaneiro. O pantaneiro de origem imbérica é um dos cavalos mais antigos do Brasil. Companheiro inseparável dos vaqueiros do Pantanal Mato Grossense, viveu livre por muitos anos nos campos nativos. Só foi reconhecido como raça na segunda metade do século XX. No tempo da cheia, come plantas aquáticas. Na seca, casca de pau e folhas. Passa horas na água sem que o casco amoleça. Nada como se estivesse pedalando. A seleção natural deu ao cavalo pantaneiro um andamento seguro, mesmo no brejo. Globo Natureza, oferecimento Mate Verde, a fragrância masculina de Natura Ecos. E Ecosport, volte a ser o aventureiro que você sempre foi.